Olá, aqui é a Chemi Yoshino e a nossa class 15 is about the ordinal numbers. Então, hoje você vai aprender sobre os números ordinais na aula 15. Você já aprendeu os números cardinais, que são os números 1, 2, 3. E hoje você vai aprender como falar primeiro, segundo, terceiro, só que agora em inglês. A primeira diferença é que no português nós usamos uma bolinha para simbolizar o número ordinal. No inglês é diferente, você vai usar essas pequenas letrinhas aqui. E como que você vai saber qual letrinha que você vai colocar com cada número? É bem simples, é bem fácil. Quando você olha aqui a palavra, você vai ver que temos aqui ST. Essas duas últimas letras são exatamente as letras que estão lá junto com o número. Então, ST aqui, ST lá. ND aqui e ND também aqui. RD aqui, RD aqui. E aqui, TH. Outra coisa importante que você deve notar é que a partir do 4, elas vão ter a mesma terminação. Então, o que vai mudar? Só muda quando temos 1, 2 e o 3, que vai ser diferente. A partir do 4, vai ser sempre igual, até chegar em um número composto, como 21, por exemplo. Então, aqui temos 21. Então, ele vai ter ST também. Por quê? Porque, na verdade, é o 1 que vira ordinal. Mas eu vou explicar isso mais para frente. Então, vamos começar aqui com o FIRST. Então, FIRST, primeiro. Então, ST. SECOND, segundo. THIRD, terceiro. Aí, a partir do 4, como eu havia dito, elas vão ter a mesma terminação. Então, todas as palavras até o número 19 vai terminar em TH. Então, vamos lá. 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. Tá vendo? Todas elas terminam com TH aqui no final. Então, 4th, 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 5th, 6th, 6th, 7th, 7th, 8th, 8th, 9th, 9th, 10th, 10th. E aqui temos... E aqui temos... ELEVENTH, 11th, 12th, 12th, 13th, 13th, 14th, 14th, 15th, 15th, 16th, 16th, 17th, 17th, 18th, 18th, 19th, 19th, 20th. Então, aqui, a partir do 20, você pode notar também que a finalização vai diferenciar das outras. Por exemplo, até o 19º, tínhamos o TH. Agora, temos outra partícula. THIRD. Então, até do 20 até o 90, vamos ter THIRD. Quando é um número exato, tá? 20, 30, 40, quando são números exatos. Quando não é, eu vou te explicar agorinha. Então, temos aqui, 20th, 20th, que é vigésimo. Então, aqui, ó, 21. Quando você tem um número que não é exato, 21, 22, 23, 24, 25, que não é aqui igual 20, né? Você vai manter o 20 normal como número cardinal e o número 1 é que vai ser ordinal. Então, o 20 continua 20 e o 1 que vai ser primeiro, né? Que vai ser first. Então, fica vigésimo primeiro. No português, a gente passa os dois, né? Então, fica vigésimo primeiro. No inglês, é como se fosse 20 primeiro, tá? Então, é o segundo que vira ordinal. Então, você vai seguir, ó. 20, 2nd, 20, 3rd, 20, 4th, 20, 50, até o 9 aqui, né? Então, até aí, a partir do 30, aí você vai voltar para aquela partícula. Então, 30th, 30th. Se fosse 31, 30th, não 30th, 30th, 1st. Então, aqui, vamos lá. 30th, trigésimo. 40th, quadragésimo. 50th, ficaria quinquagésimo. 60th, sextagésimo. 70th, que seria aqui, então, septuagésimo. 80th, seria octogésimo. 90th, seria nonagésimo. Então, aqui temos a mesma terminação. Não se esqueça. Todos eles são a mesma terminação. Mas, se você colocar 31, 32, 33, você tem que colocar o segundo como ordinal. Aí, aqui, a partir do 100, ele volta agora para a mesma finalização de TH somente. Então, aqui, one, hundredth. Então, só um no final. Então, one hundredth. Então, one hundredth. Aqui, ele vai, quando ele for centésimo, né? Aqui, one hundredth, centésimo. Quando ele for centésimo primeiro, aí sim, aqui ele vai mudar os dois. Então, não vai manter o one hundredth só. Então, você tem que colocar one hundredth first. Então, aí aqui você tem que mudar os dois. Então, os dois viram números ordinários. Aqui também, two hundredth, do centésimo. Então, two hundredth. E one thousandth, então, milésimo. Então, tem que lembrar o quê? Sempre um, dois e três vai ser diferente das outras. Vai ter a letrinha diferente aqui em cima, né? A partir do quatro. Todas elas vão ser iguais. Aqui vai ser o TH. Vigésimo, trigésimo e etc. Vão ter uma terminação diferente. Mas a letrinha aqui vai ser a mesma, porque também termina em TH. Então, vai ser aqui essas duas letrinhas TH também. E quando for 21, vigésimo primeiro, você em inglês só vai mudar o segundo. Então, o segundo que vira ordinal, o primeiro continua do mesmo jeito. A partir do 100, tanto o 100 quanto o 1 vai ser ordinal. Então, vamos lá. Algumas coisas importantes. Como eu disse, quando tiver primeiro, segundo, terceiro, vai ser sempre diferente. Tanto a letrinha, né? Quanto a escrita. Então, first, second and third. Não vai ser TH. Vai ser ST, ND e RD. Então, é importante lembrar isso. Sempre que o número for, né? Não é só 40, 41, 32, 33, 55. O primeiro número vai ficar normal e o segundo com o ordinal. Então, 41st, 32nd, 33rd, 55th. Ok? Então, tem que lembrar disso aí. Então, essa foi a aula sobre Ordinal Numbers. Espero que você tenha entendido como que funciona aí. Que você tenha aprendido que os três primeiros são diferentes mesmo. Então, é isso. Espero que essa aula tenha sido muito útil pra você. E não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos pelo Facebook. Que, como eu sempre digo, me ajuda muito. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal. Então, bons estudos e te vejo na próxima aula.